Na vida muitos irão rir de você e dos seus sonhos. Muitos irão dizer que não é possível. Uma coisa eu aprendi em minha vida é que você escreve sua própria história. Você é responsável pelas vitórias e debates. São bombas! Eu entro no game, rap, reciclei. Sou monarca dessa série, rap, eu contemplei. Vim de baixo, vou pra lead, sempre acreditei. Onde arei, inovei, hoje eu me sinto rei. Ei, tô a construir plaire nesse duque. Quanto mais soleto eu me sinto besta. Aqui do que como vejo, sempre pude, represento esta corbi. Eu sou fruto dessa arena, hoje eu me sinto good. Eu entro aqui no peito, tô no pódio. Onde existe regra, muita hora e menos ódio. Hoje eu vivo com doento, cada vez mais completo. A gente está e a gente faz, isso é óbvio. Óbvio que o rap estava em anarquia. Eu peguei e transfumei em monarquia. Hoje o rap é perfeito, o nigga estou lá. Entre o ronho na Wattabush, clima rola. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, pausado meus niggas. E eles dizem que a malta não vai chegar no topo. Que a malta não vai chegar longe. Eu falo pra eles, que o nosso plano é ir pra longe. Contigo ainda ainda é do quênia, relaxando sempre com as niggas. Eu vou lá, eu estou lá. No topo, topo, topo. Eu vou lá, eu estou lá. No topo, topo, topo. Estou no topo, um gajo, já não sei. Inimigos querem minha life. Todas as pessoas querem minha vaife. Foi com o gajo, agora eu estou no topo. Acham que um gajo não fez esforço. Mas eu dei tudo o que eu posso. Com a família hoje eu vou para o topo. Niggas querem me ver a cair. Mas não sabem de onde que eu vim. Vejo inimigos a cair. Porque eles querem competir. Põe o deus como solução. Estar no topo é a solução. Noito e dia estamos a trabalhar. Tanto isso estamos a lançar. Nosso sonho estamos a pensar. Vejo o topo estamos a pensar. Com a família tenho impressões. Ganhar o game faz ser milhões. Nossa conta cheia de milhões. Estou no pódio, tu tens ódio. O teu ódio não me enfraquece. O meu adorno é que está melece. Eu tenho firmeza no que eu faço. Vocês têm firmeza no fracasso. Eu tenho atitude no que eu faço. Eu tenho firmeza no meu raço. Ninguém me deu nada de bandeja. Estou no topo agora tu me beija. Vejo muitos buracos revoltados. Que querem ter amoreinado. Estou no game porque a vida ensina. A vida ensina a bateria na esquina. Com a família está sem opções. Porque a família toca milhões. Enquanto a loucura faz milhões. Cardiano toca gerações. O preto VIP está na via. O meu grupo tem dia. Muitos querem que a gente caia. Mas o meu grupo é faia. Faz tanto tempo que estou aqui. Posso atuar com meus niggas. E eles dizem que a malta não vai chegar no topo. Porque a malta não vai chegar longe. Eu falo pra eles. Que o nosso plano é ir pra longe. Contigo a ina do quenha. Relaxando sempre com meus niggas. Eu vou lá. Eu estou lá. Eu vou lá. Eu estou lá. Eu vou lá. Eu estou lá. Eu sou um doido de casa. Eu sonho é minha pintura. Então eu pido um sonho. Tipo um jovenso. Conquisto um mercado. Tipo um jovenso. Dizem que sou louco. Porque eu me ocuvo. Eu não foco. Vi de foco. Eu estou no topo. Enquanto o gelarola uma. Fumo um ropa. Daqui a pouco esse mal vai dar fru Então veremos quem é Malu Yeah, dele é loucura Na vida muitos irão rir de você e dos seus sonhos Muitos irão dizer que não é possível Uma coisa eu aprendi em minha vida É que você escreve sua própria história Você é responsável pelas vitórias e derrotas São bombas! É que você escreve sua própria história